Deixa eu ver isso aqui. Aqui em casa, nós estamos criando um menino que fala com o menino, que brinca com o menino, que se posiciona com o menino e futuramente vai se posicionar com o homem. Então... Ixi, no final vai usar Grindr do mesmo jeito, minha senhora. Temos uma triste notícia. Ai, que delícia! Cinco fatos sobre a educação do meu filho, Alfredo, reforçam a essência de menino dele e faz ele entender que tudo bem ser masculino, que masculinidade não é tóxica. Masculinidade é uma coisa boa e ele precisa ser masculino. Aí, aí ele vai dar no sigilo, né? Quando crescer... Quando crescer, ao invés de colocar passivo, ele vai colocar versátil. Ó! Número um, eu não deixo meu filho ficar falando arrastado, meadinha. Claro que de vez em quando ele tá manhoso, aí a gente releva. Mas boa parte das vezes, eu falo, não, filho, fala direito, faxista. Oi, você é homofóbica. Uau! Muito importante, por parte dos homens, ter firmeza pra se posicionar e pra falar. Número dois, eu não deixo meu filho fazer brincadeiras brutas, nem comigo, nem com qualquer outra mulher, qualquer outra menina. Uai, mas você não ia criar seu filho masculino, que a masculinidade não era tóxica. E tudo mais? Eu achei você instável. Não te entendi. Não tô conseguindo te ler, não. Não tá fazendo sentido. Desde cedo que nós, mulheres, somos mais delicadas. E o meu filho, ele tem que ter esse filtro na hora de lidar. Vai virar gay. Ai, que pena. Tá com a gente. Acho super importante isso. Número três, eu não vitimizo o meu filho. Tomou a vacina? Ai, tadinho, tá judiando. Não tá judiando, tá cuidando. Ai, caiu. Ai, tadinho. Tadinho, não. Se você tá prendendo a andar, você vai cair, meu filho. Faz parte do processo. Se machucou ou não, mamãe... Ah, você é criança, tem três anos, caiu. Problema seu! E quem não gostou, enfia o dedo no... Menina, taca ovo. Se ele tá na sua roupa, você joga o ovo assim, da distância. Você faz o arremesso. Ninguém precisa nem saber que foi você. Uma cartela de ovos tá baratinha. Depois você repõe, tá? Tá tudo certo. Mas você não é tadinho. Número quatro, a gente não tem muita frescura com o Alfredo. Então, ele brinca assim, descalço no asfalto. Se precisar, ele toma banho de água gelada. Ele brinca com o bicho. Ele pisa na grama. A gente não tem muita frescura pra criar ele. Porque eu acho que isso fortalece o espírito, sabe? Do menino. E eu acho muito importante os meninos terem espírito forte. Meninas também podem ser criadas sem frescura? Pobre. Mas no caso do homem, isso é levado a outro nível. Porque tá diretamente ligado à essência de menino deles. Essência de menino? Minha senhora, eu fiz bolinho de terra. Eu tive casa na árvore. Eu brinquei na lama. Eu tive Max Steel. E eu me monto de drag queen. Olha aqui. Olha o viadão que eu sou. Você pode fazer o seu filho comer a gelo. Você pode fazer o seu filho ter um machado dentro de casa. Se for pra ele ser gay, ele vai ser gay! Acabou! O máximo que você tá fazendo é que ele se sinta inseguro. Pra que se num futuro ele, sei lá, se sentir desconfortável com a própria sexualidade. E achar que não é hétero como você espera que ele seja. Ele não vai te falar. Ele vai fazer tudo escondido. É isso. Só isso. E quinto e não menos importante, a gente faz questão aqui em casa de sempre estimular nosso filho a gostar de coisas bem padrão de homem mesmo. Tipo, carro, bola, dinossauro, super-herói. Por quê? Porque todas essas coisas... Nossa, só você. Uau! Uau! É a primeira, gente! Não! E ela falando como se fosse um grande mousse. Eu fico passada. O mousse virou piada! O mousse virou piada! O mousse é a piada. O carrinho é a piada. Eu sou a bicha drag queen que se acidentou. Aqui o pé. Tá com o pé engessado. Porque eu tava usando uma maquita. Uma ferramenta de construção. Aqui em casa eu tenho broca, furadeira, parafusadeira, caixa de ferramenta repleta de coisa. Tenho lixadeira, brocha de pintar, pincel. Tudo de mais masculino. E não adianta! Eu sou drag! Eu sou uma feminadíssima! Eu tô de rosa! Já tem muito tempo que as pessoas estão criando um filho assim. E não adianta! Se a criança não nasceu hétero, ela não vai ser diferente. Ponto! Carregam elementos muito importantes para essa construção do masculino do meu filho, né? Essa construção dessa essência de homem que ele vai ter futuramente quando ele se tornar homem. Essa coisa da adrenalina, essa coisa da força, né? Do super-herói, da proteção, né? Ai, gente! Ai, não! Ela tá parecendo que ela tá criando o Hulk! Ai, eu tô criando o meu próprio Hulk! Meu Batmanzinho! Essa coisa selvagem, essa coisa de caça. Coisas bem padrão de homem mesmo. Tipo, carro, bola, dinossauro, super-herói. Por quê? Porque todas essas coisas carregam elementos muito importantes para essa construção do masculino do meu filho, né? Ah, tá! O seu filho vai ser masculino porque ele viu tirar o Nossauro Rex. Não querendo te xingar nem nada, moça. De, assim, todo respeito mesmo. Mas o quê que um Honda Civic vai fazer seu filho ser mais homem? Eu tô perguntando de coração. Eu acho que é o pensamento mais burro que eu já vi em toda a minha vida. Sabia que as lésbicas também adoram carro? Lésbica adora consertar um Corolla, um Chevette, um Fusquinha antigo pra andar com as mulheres delas. E brincaram de boneca a vida toda. E tão aí chupando... Que é só beleza. Ó, ó o que te falta, ó. Essa construção dessa essência de homem que ele vai ter futuramente quando ele se tornar homem. Essa coisa da... Não! Gostando de carro você tá moldando um mecânico! Ai, gente, eu tenho preconceito com gente burra. Não gosto de gente burra. Ai, me incomoda profundamente gente burra. Não... Ó, vou expressar aqui a minha revolta, ó. Gostaram? Linda, essa coisa da força, né, do super-herói, da proteção, né, que envolve o super-herói. O dinossauro, essa coisa selvagem, essa coisa... Uhum. De caça, isso é muito ligado à essência de menino. Temos um bebê... Entendi, gente. Ela teve um filho pra colocar ele na selva, e aí ele vai caçar pra ela, ela não tem que pagar o açougue no final do mês. Investimento. Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Vai ser um homem. Vai ser um homem que vai andar como homem, que vai falar como homem, que vai ter firmeza de homem, que vai se posicionar como homem. Vai casar com a mulher e vai dar o cu escondido de calcinha. Marina Dona mandou 10 reais. Segundo ela, suportamente gay não pode ter um Corolla e gostar de Jurassic Park. Pois é. Os gays agora tem que andar de a pé? Não entendi. Não fez muito sentido. Os gays agora só podem usar transporte público? Não é permitido para um gay fazer um financiamento de automóvel? 80 mil reais dividido em 35 anos? Explica. Ah, ela é mulher submissa. Nossa. Chocada. Ela tem um simbolante triste, né? Você vê que ser mulher submissa não tá deixando a pessoa muito feliz. A cara fala, deixa que eu resolvo. Que não olha pra sua cara e fala, me dá esse trem que eu vou carregar. Uma coisa tão simples, gente. Mas tão essenciais, tão complexas ao mesmo tempo. Então, principalmente pra você e minha amiga... Ó, a linha de pensamento é simples. Mas é complexa. Simples, complexa. Sinais do Alzheimer. Pensa bem, tá? Não deixa você se contaminar com esse pensamento de que homem é uma coisa ruim. Todo homem é babaca. Que nós temos que guerrear contra os homens. Não, meu amor. Mulher militante não é feliz no casamento. Ela conhece todas, né? É bem próxima de todas. Ela tá dentro... Da casa. De todas as mulheres militantes. Todas. E ela comprovou via IBGE. É estudo, tá? Científico. Que não são feitos. Que são tristes. Então tá. É porque ela transforma o próprio casamento num campo de batalha. E o casamento não é um campo de batalha, meu bem. O casamento não é um postizinho de Instagram que você vai militar. O casamento é coisa séria. Tem que ter companheirismo por parte dos dois. E esse companheirismo, ele é reforçado quando a mulher se permite confiar nesse homem. Se entregar de corpo e alma pra esse homem. Porque esse homem também se entrega de corpo e alma pra ela. Você é submissa, mas tem uma coisa muito fantástica até lá dessa submissão. Que é você se permitir ser protegida e cuidada por esse homem. Tem uma coisa fantástica na submissão. Que é ele te largar, você ser emprego, um filho pra criar. Tendo que se humilhar pra ele pagar 350 reais de pensão. Nossa, é a melhor parte. Nossa, gente. Essa pra mim, de todas as partes, essa é a que ganha. Acredita? Nossa, essa parte é excelente, tá? Essa parte... Essa parte é a que ganha de chegar integralmente pra esse homem. É você descansar nos braços desse homem. Mas aí você não quer um homem. Você quer um travesseiro, né? Uma cama box. Não, esse problema aqui meu marido resolve. Não, meu marido é um homem íntegro. Meu marido é um homem fiel, né? Você vê como que o pensamento... Ele é fraco, né? Tipo, ai... Porque o homem dela é assim. Ela pressupõe que todos os outros também são. Aí, uma mulher dessa, que é provavelmente de uma classe média, alta, né? Que tem uma rede de apoio. Que deve ter uma boa segurança financeira por trás. Se der um ruim, a mãe dela ajuda ela com certeza. Tem pra onde correr. Ela fica soltando esse discurso. E aí, quando isso chega em pessoas que não têm a mesma base de apoio. Ai o marido trai, abandona ela. Ela fica sozinha, sem emprego, sem nada, sem segurança, sem aposentadoria, sem nada. Uau! Entendeu? É esse descanso mental e físico que a submissão traz. E que é tão confundida com subordinação, com outras coisas. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, isso é incompetência, né? Você não saber pagar uma conta. Você não saber ir no banco. Não saber fazer nada. Você é um ser humano disfuncional. Será que alguém já te avisou isso? Tá bem, sabe? Cuidado. Às vezes, seu casamento tá indo por água abaixo. Porque você tá militando demais. Porque você tá competindo com seu marido. Não! Seu casamento não acabou porque ele te traiu. Não! Seu casamento não acabou porque ele é um folgado. Não! Seu casamento não acabou porque você chega do trabalho cansado e ainda tem que fazer comida pra ele. Não! Porque você é militante! Permita ser mulherzinha. Gente, a melhor coisa do mundo é ser mulherzinha. Eu amo ser mulherzinha. Sou submissa ao meu marido e eu sou tratada igual uma rainha. Eu não sou tratada nem igual uma princesa, sou tratada igual uma rainha pelo meu marido. Ele me ouve, a gente conversa, a gente dialoga. A gente conversa sobre coisas da nossa casa, sobre a educação do nosso filho. E eu faço tudo isso aqui, ó, quentinha, me sentindo protegida por ele. Isso é o fantástico da submissão que muitas mulheres estão deixando de lado. E a conta vem. Como eu falei, a conta vem. É uma ameaça? Larga essa faca, mulher. Você não é feminina? Olha esse side-eye dela, ó. Ó! Que medo dela, né? Coisas modernas que não entram na minha cabeça com relação à educação infantil. Primeiro, roupa não tem gênero. Pra mim, roupa tem gênero, gente. Vou comprar pro meu filho, Alfredo, uma roupa da Lilica Ripelica ou vou comprar uma roupa do tigre? Ter tigre lá. Nossa, eu espero muito que essa criança seja hétero. Porque se algum dia esse menino se descobrir gay, coitado. Coitado, a vida dele vai ser um inferno. Eu nem vou falar, tipo assim, ai, tomara que seus filhos sejam viados mesmo pra você aprender uma lição. Porque ele não merece uma mãe desse naipe que você é. De verdade mesmo. A gente tem que desejar coisas boas pros da gente. Ah, como é que chama? Eu não sei como é que chama o tigre. Comprar um vestido pro meu filho? Eu vou comprar um conjuntinho de borboleta e florzinha pro meu filho? Como que é isso? Explica. Explica? Você pode comprar uma calcinha pro seu filho. Se ele for hétero, ele vai ser hétero. Se ele for viado, ele vai ser viado. Porque essas coisas a gente não escolhe. Nossa, eu me senti voltando pra 2017. Não é possível. Ai, eu vou me matar na frente dela. Eu vou traumatizar ela pra resto da vida. Não, eu não acredito que ela tá me fazendo falar que roupa não tem gênero em 2025 já, galera. 2025, galera! Considero uma mãe com a cabeça super aberta. Nossa senhora! Como se pegasse um machado e batesse no seu crânio. Mas isso não vai ser na minha cabeça. Eu sou uma mãe super aberta. Mas o meu filho, ele vai gostar só de dinossauros e costas, tá? E Ferraris e carrinhos da Hot Wheels. E eu sou super aberta. E ele vai ser um pequeno lenhadorzinho. E vai brincar só de carrinho. Isso porque eu sou aberta. Imagina se fosse fechada. Brinquedo não tem gênero. Eu tô pretendendo comprar uma Barbie pro meu filho. Você tá? Vai, chata. Fala. E ainda dá zoom. Como se ela tivesse feito um grande lacre. Comprei um kit do Mario Bros pra ele, de bichinho. Aí tinha lá a Peach. Tá. Tá lá no meio dos brinquedos dele, a Peach. E tudo bem. Olha que moderna. Ela não jogou fora. Ela comprou um brinquedo. Que fazia parte da coleção de todos os brinquedos. E ela deixou o brinquedo. Ah! Que moderna. Ela é muito moderna, gente. Esse não é um jogo. Aí é pintar um dos personagens. Tá tudo certo. Se eu tiver uma menina e ela quiser ganhar um Batman, eu dou um Batman pra ela. Mas é aí que tá. Você acabou de falar que o seu filho não vai brincar e fazer coisa de mulher. Porque você quer que ele seja hominho. Aí você tá sendo hipócrita. Mulher, você é meio instável. Mas tem umas coisas que não dá, gente. Eu não sou aquela mãe que se, por exemplo, meu filho estiver brincando num lugar cheio de brinquedos. E ele pegar uma boneca, eu vou lá. Não vai tirar a mão dele. Também não, né? Mas assim, eu não vou comprar uma boneca. Eu não vejo sentido isso, sabe? Tipo, eu não vou ficar militando com meu filho. Sabe? Nem faz meu tipo. Primeira coisa. Introdução alimentar, se você falar que deu uma sopinha pro seu filho no começo da introdução alimentar, você é... Nossa. O filho comeu sopinha até, gente. Nos primeiros meses da introdução alimentar, não cheguei a fazer papinha pra ele. Mas eu amassava bem a sopinha. Morri de medo dele em gasgar. Ai, mas... Não interessa. Eu tinha medo do meu filho em gasgar. Ele já engasgou algumas vezes. Eu quase fui de arrasta, gente. Ai, que pena. Ele ia gostar de mulher e ia dirigir um caminhão. Mas ai você amassou a sopinha dele, ele vai ser bicha. Sinto muito, tá? Sinto muitíssimo. É uma pena mesmo. Fica assim, joeira. Você não pode fazer uma papinha pro menino de fruta. Você não pode dar uma sopinha. Você tem que seguir. Não, amiga. Deixa eu fazer aquilo que tá funcionando pra mim. É que com essa idade, pra ser hominho, tinha que já estar comendo granolas e grãos pesados. Carne, né? Filé mignon cru. Mal passado. E etc. Fazendo churrasco. É uma pena mesmo. É muito triste. Ele tá nascendo o dente. O que eu faço? Eu deixo ele sem comer? Porque ele não fica querendo mastigar a comida. Sabe? Bicha. Sabe? Outra coisa que inclusive foi pauta do último vídeo meu. Essa coisa de você tomar banho agora ou tomar banho depois que você pegar o brinquedo. Não, meu amigo. Tem que tomar banho porque você tem que tomar banho, tá? E aí negociar. Você vai tomar banho e vai ser agora. Porque esse é seu horário de tomar banho. Não tem negociação com a mamãe nisso aí. A gente faz acordos com coisas que podem ser acordadas. Banho não pode ser acordado. Tá? Por último e não menos importante. Essa coisa de você acolher o tempo inteiro qualquer desconforto que sua criança sinta. Qualquer frustração que ela sinta. Você tem que super abraçar aquela coisa. Não. Eu não acolho tudo não. Porque nem tudo pra mim é motivo pra pânico, sabe? Meu filho tropeçou e caiu. Um tombo totalmente ok. Normal. Abriu a boca. Um pouco dramático demais. Né? Primeiramente eu vou checar se ele machucou. Provavelmente não. Na maioria das vezes ele não machucou. E depois ele vai se assumir. Mamãe. Mamãe eu quero usar calcinha. Eu sou drag queen. Chorar é coisa de gay né? Não pode. Um homem masculino mesmo desde a infância. Ele quebrou a perna e ele faz só assim. No máximo. Tá? Chorou. Caraca. Preocupante. Inclusive tem um caso de uma criança muito famosa. Que aconteceu isso. Que foi no lançamento desse livro aqui ó. A criança. Uma história super tocante. Foi na perna dela. Bem aqui ó. Nessa perna aqui. Abraçou ela. E falou. Tia Xanda. Vou contar um negócio. Eu quero me desconstruir. Você acredita? Foi babado. Fiquei sabendo. História verídica tá? Verídica. Não filho. Beleza. Eu não digo dando corda. Sabe? Porque se você fizer escândalo. Ele vai abrir a boca desse tamanho. Então. Meu filho ele já é megalizé. Ele tem que ter personalidade forte. Aí as vezes. Ele vai. E briga. Também a criança com dois anos. Já tendo que ir a caça. Comigo assim. Me encara. Sabe? Hum. Eu olho pra ele. Que isso rapazinho. Gente. No vídeo passado. Ela falou que ela era exatamente isso que ela queria. Que ela queria um homem bruto. Tá vendo que eu tenho essa mulher realmente instável? No outro vídeo. Ela falou um discurso totalmente diferente. Que o menino tinha que ser bruto. Que o menino tinha que ter pulso forte. Que tinha coisa de menino. Que tinha que ser macho. Aí é quando o menino é bruto. Ela assusta. Ou seja. Ela causa o trauma na criança. Aí quando a criança demonstra indícios do trauma. Ela ainda fica chocada. Minha filha sua criança vai precisar de terapia. É isso que ela vai precisar. Ela vai crescer com mommy issues. Vai ter dificuldade de pedir ajuda pras pessoas. Porque vai crescer sentindo. Que não tem abertura pra pedir ajuda pras outras pessoas. Vai ser um adulto reprimido. Que não sabe falar sobre os próprios sentimentos. E foi de graça essa sessão de terapia que eu te dei. Tenho trauma desse discurso. Eu quando era criança era obcicado os centímetros as Monsteril. Mas eram bonecas e minha mãe acabava CMG. HJ em dia sou uma bichona. Mas é. Olha que coisa que você vai fazer com esse discurso. É deixar a sua criança triste. A criança vai crescer triste. Querendo brincar com uma coisa. Que ela sabe que se você pegar ele brincando. Vai levar bronca. Vai apanhar. Gente não adianta. Já são inúmeros exemplos que a gente tem de crianças que foram criadas na igreja. Só com um amigo hétero. Não tinha ninguém. Nem convivia com mulher. Nunca vi um gay na vida. E é. Bicha. Do mesmo jeito. Deixa a sua criança ser criança. Para de gastar energia com isso. Fazer tiktok militando a favor da masculinidade da criança. Sabe a criança tá querendo comer terra. Comer cocô. Você acha que a criança tá preocupada com o brinquedo que ela quer brincar? A criança nem lembra. Os três primeiros anos da criança. A criança nem lembra. Ela vai começar a lembrar das coisas dela. Tipo depois dos três anos de idade. Pelo amor de Deus. Em casa nós estamos criando um menino. Que fala com o menino. Que brinca com o menino. Que se posiciona com o menino. E futuramente vai se posicionar com o menino. Diego Vieira. Então vou falar aqui cinco fatos. Sobre a educação do meu filho Alfredo. Reforçam a essência de menino dele. E faz ele entender que tudo bem ser masculino. Que masculinidade não é tóxica. Masculinidade é uma coisa boa. E ele precisa ser masculino. Tipo quando eu olhei. Eu vi que tipo de... Ela disse isso? Cara, esse vídeo é tão problemático. Em tantos níveis. Ela fala tanta merda por segundo. Que você fica sem reação. É por causa desse tipo de gente. Que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Vocês sabiam disso? O que é criar um menino que fala como menino? Que age como menino? A gente é parecido, né? Mas eu acho que do grupo você é a mais afeminada. Eu acho. No comparativo você é a mais afeminada que eu. Porque o meu cabelo é descolorido, mas não é branco. Eu acho. Acho que você é mais afeminada, tá? A gente dá esse veredito aqui. É isso. Eu queria entender. Porque assim, se pra você os brinquedos que o seu filho vão influenciar no que ele é. Ou que ele vai deixar de ser. Gente, desculpa. Isso não tem embasamento nenhum. A gente já percebe que a pessoa não tem o mínimo de estudo, né? Porque pra falar umas coisas dessas na internet, gente, tem que ser muito burro. Desculpa, tá? Assim, é muita ignorância. Você jogar tudo isso, a criação de uma pessoa, no tanto que ela tem que ser masculina ou não. Gente, nós pessoas LGBTs, principalmente gays, que a gente é desde criança forçado a... Eu não sou gay. É aquela menina da treta da igreja? Que a outra ficou puta? Eu acho que é ela. Tô lembrando dela. Arroba lá o chutes. ...das pessoas que estão sujeitas à narrativa da extrema-direita, principalmente uma narrativa mais fundamentalista. Eu estou aqui falando em fantasmas retóricos porque são coisas que não existem na vida real. Não existem, principalmente, por parte daqueles que são acusados de fazerem essas coisas. Mas como esse grupo político não está disposto a enfrentar a realidade, a entendê-la, a compreendê-la nas suas complexidades, eles precisam recorrer a essas coisas que são abstrações inventadas por eles, pra que eles tenham algo a combater. Um exemplo bem caricato disso é o deputado Nicolás Ferreira. Que, enquanto deputado, em vez de trabalhar pra atender as necessidades do seu estado, prefere sair por aí dizendo que ele vai lutar contra o pronome neutro. Quando na realidade, a questão é muito simples. Você quer usar, você usa. Não quer usar, não usa. Ninguém vai te obrigar a falar de determinada forma. Ninguém vai colocar uma aro na tua cabeça e dizer A partir de agora, tu só fala elude-lo. Isso nunca vai acontecer. Então, é uma luta inócua, né? Pra além do pronome neutro, outros fantasmas retóricos são, por exemplo, o banheiro em sexo. O kit gay, já meio flopado. E a ideologia de gênero. A questão é que... Entra e sai, presidente. Começa ano, termina ano. Eu nunca recebi meu kit gay. ...de gênero não é um discurso que é exatamente endossado pela esquerda. O que a esquerda faz, bem resumidamente e simploriamente falando, é dizer que gênero é uma construção social. Que engraçado, porque as pessoas que não concordam com essa premissa de que o gênero é uma construção social, acabam justamente por confirmar isso. Então, se você não sabe exatamente o que é a ideologia de gênero e fica meio perdido com a forma como isso é manipulado nos discursos políticos, No vídeo dessa mulher, você teve um exemplo muito claro do que é a ideologia de gênero. Essas pessoas ignoram o fato de que ser homem na sociedade implica em você performar um determinado tipo de comportamento. Ser mulher implica em você performar um outro tipo de comportamento. Pra você ser entendido como homem nessa sociedade, nesse período histórico, porque isso seria diferente em períodos históricos diferentes, você precisa gostar de determinadas coisas e você precisa parecer com determinada coisa. Ideologia de gênero, gente, é exatamente o que acontece num chá de revelação infantil, quando pra menina é rosa e pro menino é azul. Pro menino vai ter um monte de dinossauro e bonequinho que remeta a uma masculinidade e pra menina vai ser um monte de boneca e coisas de cozinha. Alguém esperou essa criança nascer pra ver se ela realmente vai gostar daquilo que condicionaram ela a gostar? Foi dado um espaço saudável pra essa menina poder decidir se ela gosta ou não de boneca, se ela gosta ou não de rosa? No caso do menino, filho dessa mulher, aparentemente não lhe é dado um espaço saudável pra que ele decida do que ele gosta ou não. Ele é simplesmente condicionado a um determinado gênero. Aos comportamentos atribuídos ao gênero masculino. Não é questão... Nossa, ela é muito bonita, né? Ai, a Blou mesmo, né? Linda! Ela é linda demais! Nossa, que rosto bonito! Nossa, ela é cabelo hidratadíssimo, né? Falamos o óbvio, então já... Tchau!